A canção número 10, temos de cantar, letra e música de Andrade Silva, orquestração de Rui Cardoso, dirige a orquestra Tilo Krasman, intérprete Chico Jorge. A vida pinta os paisagens de amor, os médios que acham, enxemos de cor, e juntos seguimos no centro da estrada, da sorte nos rimos, as mãos bem enxadas. Cheiramos da serra, lençóis de linho, roubamos da terra, o pão e o vinho, quebramos amarras, respiramos o ar, nós somos cigarras, temos de cantar. Cheiramos da serra, lençóis de linho, roubamos da terra, o pão e o vinho, quebramos amarras, respiramos o ar, nós somos cigarras, temos de cantar. Cheiramos da serra, lençóis de linho, roubamos da terra, o pão e o vinho, quebramos amarras, respiramos o ar, nós somos cigarras, temos de cantar. Cheiramos da serra, lençóis de linho, roubamos da terra, o pão e o vinho, quebramos amarras, respiramos o ar, nós somos cigarras, temos de cantar. De vida pintamos, paisagens de amor, os medos que achamos, enchemos de cor, e juntos seguimos, no centro da estrada, de sorte nos rimos, as mãos enxadas. Cheiramos da serra, lençóis de linho, roubamos da terra, o pão e o vinho, quebramos amarras, respiramos o ar, nós somos cigarras, temos de cantar. Cantar, 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 cantar. Cantar, cantar, cantar.